Música Olá, eu sou o Lu Fraga e está começando mais uma edição do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. Música Cerca de 73 milhões de brasileiros têm planos de saúde. Foi o que revelou a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, com parceria com o Ministério da Saúde. O levantamento apontou que 27,9% da população tinham algum plano de saúde médico ou odontológico em 2013, quando a pesquisa foi realizada. A maior prevalência foi na região sudeste, onde quase 37% contratam planos. No sul, são 32,8% com serviços privados e no centro-oeste, 30,4%. As menores taxas foram observadas no norte, 13,3% e no nordeste, 15,5%. Os planos de saúde, eles vêm crescendo de maneira mais ou menos homogênea na última década. Hoje, nós estamos com alguma coisa em torno de 72, 73 milhões de pessoas, 52 milhões com planos exclusivamente médicos hospitalares e o restante de pessoas que tenham apenas um plano odontológico. É uma estratégia que não se aplica para a totalidade da população brasileira. A nossa Constituição indica que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado e, portanto, cabe ao Estado brasileiro, ao governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais, estruturarem o SUS. Por isso que nós estamos ampliando cada vez mais e qualificando a oferta na atenção básica, com o programa Mais Médicos, com a rede de UPAs, com o SAMU, com a oferta de leitos hospitalares, de UTI, de serviços, enfim, para atender a população brasileira naquele conceito que diz a nossa Constituição de que a saúde é universal e é integral e, portanto, é uma responsabilidade do Estado brasileiro. A população urbana é a que mais contrata planos de saúde. São 31,7%. Já nas zonas rurais, a taxa é de 6,2%. A pesquisa também mostrou que a proporção de pessoas com o serviço privado aumenta de acordo com o nível de instrução. Há uma definição constitucional, há uma situação que está estruturada a partir do marco legal do sistema de saúde brasileiro, que prevê que uma parte da população brasileira, individualmente ou coletivamente, por seu contrato empresarial, tenha acesso a parte dos serviços de saúde por planos de saúde. Eu digo parte porque vacinação é o SUS que faz, o SAMU, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, tem uma parte das ações que o Sistema Único de Saúde faz, ele faz para a totalidade da população. O estudo analisou ainda os brasileiros que têm apenas planos odontológicos. Eles representam 5,2% da população. Os maiores índices também foram registrados nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E a Pesquisa Nacional de Saúde também avaliou o atendimento dentário à população. Mais de 67% dos brasileiros avaliam a própria saúde bucal como boa ou muito boa. Só 44% das pessoas entrevistadas consultaram um dentista nos 12 meses anteriores à pesquisa. Os maiores índices foram registrados no Sul, com quase 52%, e no Sudeste, com 48,3%. Já as menores proporções foram relatadas no Norte, com 34,4%, e no Nordeste, com 37,5%. O levantamento apontou que a proporção de pessoas que consultaram um dentista foi maior entre mulheres, pessoas de cor branca e no grupo etário de 18 a 39 anos. As pessoas com 60 anos ou mais foram as que menos foram ao dentista. Também foram a mais consultas as pessoas com maior nível de instrução. Cerca de 67% entre os brasileiros com nível superior completo, contra 36,6% entre as pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto. A pesquisa mostrou também que 74% dos atendimentos foram realizados em consultórios particulares ou clínicas privadas. Mais de 40% das pessoas com 60 anos ou mais perderam todos os dentes. Na população adulta, em geral, o índice é de 11%. O uso de próteses dentárias foi adotado por quase 38% das mulheres e 28% dos homens. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar fixou em 13,55% o índice máximo de reajuste a ser aplicado aos planos de saúde médico-hospitalares, individuais e familiares, contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei 9.656, de 1998. A metodologia utilizada pela ANS para calcular o índice máximo de reajuste dos planos individuais é a mesma desde 2001 e leva em consideração a média dos percentuais de reajuste aplicados pelas operadoras aos planos coletivos, com mais de 30 beneficiários. Os beneficiários devem ficar atentos aos seus boletos de pagamento e observar se o percentual de reajuste aplicado é igual ou inferior ao definido pela ANS e se a cobrança com o índice de reajuste está sendo feita a partir do mês de aniversário do contrato. O percentual válido para o período de maio de 2015 a abril de 2016 incidirá sobre o contrato de cerca de 8,6 milhões de beneficiários. E vai acontecer em agosto a Conferência Anual da Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental. A 27ª edição do evento será em São Paulo e vai debater o tema Enfrentando as Iniquidades Ambientais. As inscrições para a submissão de trabalhos científicos ainda estão abertas. E o Brasil vai sediar a 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito. O encontro contará com participantes de cerca de 150 países, incluindo representantes das áreas de saúde, transporte, segurança pública e sociedade civil. E terminou na última sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe. A meta de vacinar pelo menos 80% do público prioritário não foi atingida. De acordo com o Ministério da Saúde, foram vacinadas 35,9 milhões de pessoas, o que corresponde a 73% do público-alvo. Segundo o último balanço, o único grupo que atingiu a meta foi das puérperas, ou seja, de mulheres que tiveram filhos recentemente. Neste grupo, 330 mil mulheres foram vacinadas, o que corresponde a 92% do total do grupo. O segundo grupo com maior cobertura foi o dos idosos, seguido por trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes e os indígenas. Apenas cinco estados conseguiram atingir a meta do Ministério da Saúde. Foram os estados do Amapá, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Amazonas. O Ministério da Saúde solicitou aos municípios que continuem com os esforços para alcançar a cobertura vacinal em todos os grupos, mesmo após o encerramento da campanha. E um aplicativo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz pode ajudar na prevenção de doenças causadas ao ser humano pela presença de animais silvestres e pelos impactos no meio ambiente. Qualquer pessoa pode receber e enviar informações. Com a interferência do homem no meio ambiente, vetores e hospedeiros que transmitem doenças podem se aproximar das populações humanas em busca de abrigo ou comida. Por isso, pesquisadores da Fiocruz desenvolveram um aplicativo que busca identificar anormalidades em animais silvestres. O objetivo do aplicativo é monitorar a saúde dos animais silvestres, de modo que a gente possa compreender como circulam algumas doenças entre eles, de modo que a gente possa prevenir e controlar algumas dessas doenças que podem chegar até as pessoas. Para fazer isso em um país tão grande quanto o Brasil, com essa diversidade enorme que a gente tem e que a gente ainda conhece muito pouco, é fundamental que as pessoas nos ajudem e façam parte dessa pesquisa e desse monitoramento. Qualquer pessoa que observe um animal silvestre pode colaborar com os pesquisadores por meio do aplicativo. Basta tirar uma foto ou informar o que está vendo. No programa, é possível dizer o nome do animal e as características dele. O usuário também pode descrever o ambiente onde foi feito o registro. Por exemplo, se é uma região próxima a um rio ou uma área desmatada. E o aplicativo reúne todos esses dados. O que ele vai dizer para a gente é, existe alguma coisa acontecendo nesse lugar relacionada a esse tipo de animal que aconteceu nesse espaço de tempo, nessa área. Isso faz com que então a gente consiga informar aos órgãos responsáveis, às secretarias de saúde, secretaria de agricultura e pecuária, o pessoal da área ambiental, para que então, e os pesquisadores que estão ligados às nossas redes, para que então a gente consiga ir nessa região e aí sim fazer um diagnóstico com todo cuidado. O aplicativo Sistema de Informação em Saúde Silvestre já está disponível para download. A coordenadora do programa explica que é preciso ampliar a participação das pessoas para prevenir ainda mais casos de surtos de doenças. Esse programa e esse sistema não vai a lugar nenhum se as pessoas não ajudarem. E a gente está apostando nisso. Já são experiências que o mundo inteiro vem trabalhando, não como o nosso sistema para doenças, mas para observação de aves. Tem várias iniciativas, monitoramento de borboletas, enfim, as pessoas vêm se engajando. E a gente acredita que as pessoas desse país podem ajudar nesse processo de construir a sua saúde. Por hoje é só, o Jornal da Saúde fica por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá! Jornal da Saúde Silvestre Jornal da Saúde Silvestre Jornal da Saúde Silvestre Jornal da Saúde Silvestre Obrigado.